Música O estrabismo é uma doença basicamente da infância. A primeira causa de estrabismo é a hipermetropia alta. Então é como se a criança tivesse muito grau no olho, o olho faz força para focalizar aquele grau, e a hora que ele faz força para focalizar aquele grau, o olho desvia. Então a grande maioria dos estrabismos você pode corrigir com óculos. Então o olho está fazendo força para focalizar, aí ele desvia. Daí você coloca o óculos, o olho alinha. Então é chamado estrabismo acomodativo. Claro que esse é um tipo de estrabismo. Existe o estrabismo congênito, que a nenê já nasce com o olho virado para cada lado. Esse o tratamento já é mais cirúrgico. Existe estrabismo na idade adulta, mas é mais raro e em geral secundário alguma outra doença ocular. Música 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 Tchau, tchau.